E aí? Ai, e aí? Sabe por que nós estamos aqui? Atendendo a pedidos de frente com o Arthur. Tô com medo. Tá preparada? Não. Tá fácil. Você teve tempo de pensar as perguntas e tal. Você lembra o que você fez pra mim? Lembro. Então, vou fazer diferente. Maria Júlia, por que você fez tanto jogo duro comigo? Comecei? Olha, começou com tudo, né? Porque eu sabia que você era o homem da minha vida. Mas deu trabalho, gente. Você imaginava que um dia você viria pra Brasília? Nunca. Como eu morava em São Paulo, jornalista morando em São Paulo, pra mim eu já tava no centro do jornalismo, né? Você sempre quis ser jornalista? Pensei em ser médica também. E aí acabei optando pelo jornalismo. Você é tão jornalista, né? Eu sou tão... Mas fala no microfone. Quem é das antigas aqui vai lembrar. Entendedores e entendeiros. Entenderão. Você já pagou algum mico? Vários. Mesmo? Vários. Eu não sei dessa história. Uma vez, aqui já em Brasília, na empresa, você sabe ali onde a gente trabalhava, você ainda trabalha lá, as escadas, são três andares, né? Sim. E as escadas são cheias de vão. É, são vazadas. Né? Elas são vazadas. De um degrau pro outro é vazado. E eu trabalhava, gente, com um salto desse tamanho, assim, ó. Sim. E aí eu tava subindo a escada. Charmosa. Aí eu tava subindo a escada e eu caio muito. Bonita. Cai bastante. Eu caio muito. Eu vivo levando tom. É, Maju Bitcoin. Valorizado, né? Vai, cai. Essa foi boa, hein? Sim. Aí, isso foi rápido, né? Ele é rápido. E aí, eu caí e eu usava o saltão, assim, desse tamanho e o meu salto caiu no vão. Só que o vão dava no subsolo onde todos os diretores da empresa deixavam os carros. Meu Deus. Aí eu só vejo a diretora uma dera subindo com o meu salto na mão. Caramba, que liga. Maju, e eu lá estatelada no chão, Maju, isso é seu. Humilhação. É, faz parte. Conhecendo um pouco mais seus gostos pessoais, sua comida favorita. Comida italiana. Hum, hum. Amo. Verdade. Sobremesa? Sorvete. É, é verdade. Ela gosta de sorvete. Amo. Sonho? Você, meu sonho. Sabe por quê? Porque você é um marido maravilhoso. E você me deu um outro sonho. A Lulu. Obrigado, viu? Lindas palavras. Viagem inesquecível. Então, você falou de São Martã, né? Hum. Que foi a nossa lua de mel. E eu vou citar a nossa ida agora, nossas férias recentes com a Lulu, pra Kissimmee, pra Disney, porque ver a alegria da Lulu nesses lugares, nesses parques, conhecendo os personagens, foi assim, muito melhor do que eu podia imaginar. Como seria pra ela? Mania. Queremos saber qual é a mania da Maju. Eu tenho uma mania que você não gosta. Hum. Que é o seguinte, gente. Vou contar. Eu tento saber o que ele vai falar antes dele terminar a frase. Exatamente. E quase sempre ela erra. Sabe quando alguém vai te contar coisa? Aí você termina aquela frase antes da pessoa. É. Aí ele fala assim, não, não, mas não era isso. Eu tenho mais uma. Qual? Esse também, é. Hum. Que é o seguinte. Eu canto as letras das músicas todas erradas. Muito. Todas. Aliás, um dia, qualquer dia, a gente podia mostrar isso aqui, né? Sim. Mas aí vocês vão ver que a minha versão faz muito mais sentido que a versão dos cantores. É sério. Como é que você se define? Acho que mãe me define muito. E antes você se definia como? Já que hoje... É, porque antes eu achava que a minha vida seria muito mais no campo profissional, sabe? E eu me dediquei muito à minha profissão. sou realizada como jornalista, mas me descobrir como mãe foi muito novo pra mim. E aí hoje eu me sinto mais mãe. O medo? Não ver a lula crescer. É. Isso é um pavor mesmo que os pais têm, né? Não. E se faltou alguma pergunta também pra fazer pra ela, com certeza faltou, só colocar aqui embaixo que a gente responde. Legal, fechou? Te amo. Obrigada, viu? Amém. Te amo. Te amo.